Cansado de esperar Errar e de ir em vão Tentar Uma voz eu ouvi Uma voz eu ouvi Farei do teu deserto um jardim No poço te encontrei E sede nunca mais sem ti Eu devo tanto a ti Eu devo tanto a ti Tornar jovem o deserto um jardim Abraça-me Contigo irei Ao altar O amor que vem da fé Abraça-me Contigo irei Contigo irei Ao altar Lutar Sacrificar Vem ser Vem ser Começar Vem ser 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 Si Porque Vem ser Obrigado.